O site Rádios Brasileiras e o canal NBS recebem aqui com muito carinho um grande amigo, um amigo que fez muito sucesso e continua fazendo, que é o Donizete. Donizete, que satisfação recebê-lo aqui no nosso Rádios Brasileiras no canal NBS. Olha, é um prazer pra mim, obrigado, você é um grande amigo, um grande companheiro e é sempre uma satisfação, um prazer estar junto com vocês. Um abraço aí pra todo o pessoal que tá assistindo e mais um dia aqui, mais uma noite, né, parabenizar aí os meninos pelo trabalho aí e agradecer eles também pelo convite, que é o Enzo e Júnior, né, que estão fazendo aí esse DVD e a gente espera, né, que esses novos talentos aí, a gente espera que realmente eles possam estar aí fazendo sucesso também, é o que a gente deseja de coração. Realmente, é uma dupla bacana e a gente fica contente em saber que um artista como você vem prestigiá-los e dá uma participação especial num projeto bonito, né, e sabendo que é uma dupla nova e que também tá esperando aquele sucesso tão almejado como você hoje coleciona dos tantos trabalhos que você já lançou. Isso aí, graças a Deus a gente tá aí na estrada já há alguns anos. Quero agradecer ao meu amigo Ney, do Pedágio Brasil, da Águia Music, é um grande parceiro também da dupla, Ney Nando, todo mundo já sabe, né, o Ney é um cara sensacional, um grande produtor, além de ser um grande amigo da gente, né, então a gente não tem nem como falar não pro Ney, né, porque o Ney é um parceiraço, é um cara sensacional e eu só tenho a agradecer a ele aí pelo convite aí e por essa parceria aí que a gente tá fazendo também junto com ele. Você tava me contando que tá pintando um projeto novo, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Então, eu tô lançando agora uma nova música, né, inclusive é uma composição do Carlos Randall, uma música muito bonita, chama Além de Você e breve, breve vai estar aí em todas as rádios do Brasil, inclusive contando aí com a rádio brasileira, como sempre, né, contando com vocês aí, e nesse novo trabalho, nesse novo projeto. Eu espero que os nossos fãs, as pessoas que gostam da boa música sertaneja aí, eles realmente gostam também desse novo trabalho, tá muito legal, vocês vão se surpreender. Eu queria te explorar um pouquinho, mas antes eu queria que você desse uma palhinha dessa nova música que você acabou de falar, que você vai lançar, você tem como dar uma palhinha pra gente? Além de você, não tive ninguém pra me fazer suar, subir as estrelas, descer e suar, Fiz gado num beijo de mel só pra mim, além de você, não tive ninguém de almas gêmeas iguais, no toque da pele, no ralo que traz, os mesmos defeitos perfeitos assim. Que bonito essa mulher. Que maravilha. Que maravilha, você já vê. Legal. E uma coisa bastante pessoal minha, nesse último dia das mães eu tava comentando com você, eu tava lá no meu escritório, e do nada eu comecei a chorar, cantando uma música sua, um compacto que você lançou, e eu dei de presente pra minha mãe, que já não tá mais aqui entre a gente. E eu queria que você me desse presente de cantar um pedacinho dessa música, que eu acredito que você, pelo menos um pedacinho dela você vai lembrar. Vou lembrar, você lembrou comigo aqui antes, em off aqui, o refrão assim, Mãe... É... não. Qual que é o refrão? Eu lembro mais ou menos do refrão que é assim, ó. Mãe, não fique triste não, a vida é mesmo assim, você está no meu coração, nunca se afaste de mim. É muito bonito essa mão. Obrigado, Donizete. Mais uma vez, obrigado pelo prazer e obrigado pela nossa amizade. Obrigado a você, Nilton. Obrigado mais uma vez às rádios brasileiras. Você que sempre é um batalhador incansável aí na divulgação da música sertaneja e da música popular brasileira. Obrigado de coração, um abraço pra você e pra toda a sua equipe, pra todos os amigos aí, de coração. Valeu, um abraço, tchau. A gente volta. Obrigado. Obrigado.